Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sobre o sol Gosto muito de você, leãozinho Para desentristecer, leãozinho, o meu coração com o sol Basta eu encontrar você no caminho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele, eu leo Gosto de te ver, o sol, leãozinho, de te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, o pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele, eu leo Gosto de te ver, o sol, leãozinho, de te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar Gosto de te ver, o sol, leãozinho, de molhar minha juba